Olá meus amigos, bom dia, eu sou o corretor Eric Aoki da DF Casa Imóveis. Vou contar uma novidade para vocês. Vem aí o maior lançamento da Zona Leste, próximo à região do Parque do Carmo. Serão apartamentos com dois dormitórios com direito a uma vaga de garagem. Melhor, pertencente ao programa Minha Casa Minha Vida, que você ainda pode ganhar um subsídio, usar o seu FGTS como parte da entrada e melhor. Esta entrada pode ser parcelada em até 60 vezes. Você já imaginou? Olha a oportunidade de você sair do aluguel e comprar o seu apartamento. Minha Casa Minha Vida Quer saber mais? Entre em contato conosco. Obrigado. Minha Casa Minha Vida